Fala seus Lilos, Diego Augusto falando, está começando mais um vídeo Você sabe quem é o ex-jogador do São Paulo que hoje é treinador? E deu o primeiro título mais importante da história do Corinthians Que hoje é treinador do Caxiwa Reisol do Japão Conheça um pouco mais da história do rei de Caxiwa Nelsinho Batista Todo mundo conhece o grande Nelsinho Batista como técnico Mas ele antes de ser técnico foi jogador Passou por quatro clubes Em 1967 ele começou sua carreira na Ponte Preta Depois foi para o São Paulo, onde ele ficou mais tempo Depois jogou no Santos e encerrou sua carreira no Grande Juventus Moleque Travesso E em todos ele ganhou o título, você sabia disso? Na Ponte Preta foi campeão da Série B do Paulista No São Paulo campeão paulista No Santos campeão paulista E para encerrar sua carreira foi campeão brasileiro da Série B pelo Juventus Um moleque travesso Começou sua carreira em 1985 no São Bento Depois foi para a Ponte Preta, Inter de Limeira E em 1988 foi para o Atlético Paranaense Onde conquistou seu primeiro título como técnico campeonato paranaense de 1988 Em 1988 começou sua carreira internacional Onde passou pelo esporte Barranquilha da Colômbia Depois passou pela Americana de São Paulo E teve uma linda campanha Novo Horizontino Um saudoso Novo Horizontino Onde chegou o vice-campeonato paulista Em 1990 Nelsinho Batista foi contratado pelo Corinthians Um time que nunca tinha ganhado um título de expressão Um campeonato brasileiro Uma Copa do Brasil E Nelsinho Batista conseguiu conquistar O primeiro campeonato brasileiro Pelo clube do Corinthians E também ganhou a Supercopa do Brasil Que era o campeão da Copa do Brasil E o campeão brasileiro ganhou a Supercopa Nelsinho Batista se destacava como os melhores tempos Depois desses títulos teve passagem no Barani Palmeiras e ao Real Dos Emirados Árabes Em 1994 Nelsinho Batista começou a história no Japão Onde o homem é rei Ele foi para o Verde Tóquio Onde ganhou o campeonato japonês 94 e 95 Onde também conquistou a Copa do Japão de 1994 Depois desses vários títulos no Japão O Nelsinho começou a ser concorrido por vários times do Brasil E ele veio para o Internacional Onde foi campeão da Copa Mercosul Em 1996 Que hoje é a Sul-Americana Em 97 ele voltou para o Corinthians E ganhou o Paulista de 97 Teve a primeira passagem dele pelo Sport Em 98 ele assumiu o São Paulo E ganhou o Paulista de 98 Com a volta do Raí e a despedida do Denilson Foi no São Paulo Ele assumiu o colo-colo do Chile Depois teve uma passagem pela Portuguesa Ponte Preta Voltou para o São Paulo Em 2002 assumiu o Goiás Onde conquistou o campeonato goiano de 2002 Em 2003 foi para o Flamengo São Caetano Voltou para o Japão Ele assumiu o Nagoya Assumiu o Santos Ponte Preta E de novo o Corinthians Mas em 2008 ele assumiu o Sport Recife Onde ganhou o Pernambucano em 2008 e 2009 E foi campeão da Copa do Brasil Naquela final linda Onde o Sport Recife venceu o Corinthians Em 2015 Nelsinho Batista assumiu o Kobe Wiesel Do Japão Time grande Onde joga o Iniesta hoje E em 2018 voltou para o Sport Tá E cadê Nelsinho Batista entre 2009 e 2014? Nelsinho Batista se tornava nesse momento O maior técnico da história do Caxio Rei Sol Ele pegou um time desconhecido E foi campeão da série B Que é a J League 2 de 2010 Campeão da J League 1 A primeira divisão do Japão No ano seguinte Campeão da Copa do Imperador Quem não se lembra do Caxio Rei Sol No Mundial que o Santos disputou com o Barcelona Era ele o técnico Foi campeão da Copa Suruba Suruga Surunga gente Surunga Quem ele chamou para tirar da segunda divisão? Nelsinho Batista Em 2019 Foi campeão da J League 2 Com só E aí Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês, desde o início do ano tem apoiado de equipe, hoje Nelsinho Batista é rei lá em Caxiwa e no Japão inteiro, eu mostrei pra vocês a camisa que eu tenho do Caxiwa mais antiga, eu tenho a de 2019, o segundo uniforme, coisa linda, tá? Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like e fui!